Fala aí pessoal, o que que aí fala? Eu sou o Meteorite Games, trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Não é Minecraft, é um joguinho diferente, Slitherio, é o Slitherio, estou aqui com a minha minhaquinha, com o meu nome Sou grande Galera, Slitherio é um jogo da minhoca Argari, né? Argari é minhoca, minhoca, isso mesmo Galera, eu estou aqui já no meião, trabalhando, fumando Mãe, dizem o que? Que mais galera? Mata! Mata! Boa galera, muito boa Já estamos com novecentos, não, estamos com mil já galera, mil Vamos continuar, vamos trancar esse aqui, trancar, 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 trancar Tranquei Venci, eu venci Ele vai morrer, morreu Aqui é o Patrick Nossa Aê galera, cerquei dois Cerquei dois galera, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu Esse aqui também, esse aqui também, esse é o próximo, que morreu, estamos aqui já com dois mil, três mil Viu? Galera, esse aqui se embolou todo, posso trancar, trancar, trancar De novo, aê galera, trancar, mais um Aê galera, muito boa Um cara aqui com um nick que parece uma espada Ui, 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 ui Quase Quase pensei que era o que eu podia matar Mas não Nossa, tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Ui, foi quase Eu consigo trancar, trancar, trancar Não, não, não Eu morri Não Não Vamos de novo Aqui Come, 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 come Come, come Vou começar matando minha primeira vítima Ae, chupa Ia, i, i, i Ui E porrada Mãe Ia, quase é Marro I Eu Tô louco Muito louco Eu só Eu só quero matar os outros Uh E aí, galera Uepa Vocês estão dando passagem Eita Eu tô muito bom Oh, que burro Olha os burris Olha os burris Não Eu morri, galera Não é nada aqui, compadre Vai, vai, vai Vamos se eu te doer Vamos chegar a ser uma minhoca grande, galera Uma minhoca bem grande Que, que, que Uou Não Eu quero matar os grandes Eles já vão me ferrando Continuando Aqui Pega Vai Aqui Nossa Ai, galera Uau Meu Deus Mais um Ô, raiva Aqui Vai, vai, vai Aqui Vai Ui, ui, ui Feio quase Ui, ui, ui Feio quase Aí, eu matei Ah, miserável Ouvi Uh, ui, 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 ui Taqui de bro , taqui de novo Ah, grave Rui Uuui Enquanto você já é desse tamanho, galera É bom você fechar os outros Muito pouco, galera Mas fechei, fechei, malandro Eu fechei, malandro Eu fechei, malandro Ele vai morrer Ih, morreu Pega, pega, pega Boa, 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 boa 3 mil, 3 mil, 3 mil Moço, os caras burros nem pegam Eita, é um monte de burris Ai Boa Fechei mais um Aqui Vai, morre Filha da mãe Come Agora Tá consigo Anil Vai, galera Vai 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 Só tô fechando Só fechando Só fechando Ui Por um pouquinho Aqui Boa Ai Vai, 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 vai Olha o meu lance É Foi Não Não, 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 não Mentira, mentira Foi bug Foi bug Foi bug Foi bug Orra Orra Mentira Ah Que sacanagem Nossa Orra De novo Descobre Descobre Polícia Descobre Polícia Oh Que raiva Eu quero é matar um grano Eu quero ficar com Com mil Eu quero ficar com um milhão Ah Que raiva Desses bichinhos Agora Não recorda A gente Foi só Sete mil E galera Meu Essas coisas De vídeo Ah Boa Que Boa 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 Tudo bem Tudo bem Tudo bem Boa Aê 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 galera Tô recuperando as minhas coisinhas Boa Boa, 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 boa Tô conseguindo, tô conseguindo, conseguindo Conseguindo, conseguindo, conseguindo Consegui Isso aqui dá bastante Isso aqui dá bastante Aqui Boa Cinco mil É demais, cinco mil, galera Vai galera, vai galera, vai galera É no vídeo Estou conseguindo Estou, vai, vai Vai, 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 vai Assim que eu terminar Vai Morre Vai caralho Boa, fechei Nossa, fechou um monte Vou render Vou render, vou render, vou render Aê Tem um monte aqui dentro, galera Que da hora Tô tudo se mexendo assim Tentando fugir Não morreu Espera todo mundo morrer Aqui Aqui, galera Tá ficando menor Aqui Aqui O outro morreu Morreu Cada vez vai tendo uns carinha Que vai morrendo Morreu outro Morreu mais um E vai morrer Morreu Galera Aê 9 mil É demais 9 mil 9 mil Vai, vai, vai 10 mil, 10 mil, 10 mil, 10 mil 10 mil 10 mil 12 mil 10 mil 10 mil Uuuu Aê Galera Conseguimos 11 mil É coisa Uh Aqui o problema galera De ser grande É, cadê? Eu tô no, tô no Ali galera, tem nono lugar ali Tô no rank Mas bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo A meta foi A meta foi 10 mil Espero que vocês tenham gostado Deixe nos favoritos, compartilhe junto com seus amigos Não perca mais nenhum dos outros Deixe o episódio de Slaterinho Na verdade é o segundo episódio galera Tchau pra todos vocês Falou